O tempo passa, as coisas mudam, mas isso não vai mudar Sempre que nós dois trans, eles insistem me procurar Já passei a vida, tô parado de teimosia Ô menina safadinha, vê se para de ligar Eu tô com novos planos, mas isso não vai mudar Eu tô com novos planos, mas isso não vai mudar Você é um otário Tá moro com a irmã amada mesmo que anda contigo mesmo Quer só uma pintada, tá sem se apegar nem namorar Fui parte, fui parte por uma aventura Mano, eu tava animal flash Fui pegar um manazinho, eu vou falar o que que acontece Ela nem precisou ajoelhar pra pagar um bocante Ela nem precisou ajoelhar pra pagar um bocante Já passei a vida, ai caralho O tempo passa, as coisas mudam, mas isso não vai mudar Sempre que nós dois trans, eles insistem me procurar Já passei a vida, tô parado de teimosia Ô menina safadinha, vê se para de ligar Já passei a vida, tô parado de teimosia Ô menina safadinha, vê se para de ligar Eu tô com novos planos, mas isso não vai mudar Eu tô com novos planos, mas isso não vai mudar Você é um otário Tá amor ou pai mamada mesmo que anda continuando? Seu salão Quer só uma pintada, tá sem se apegar nem namorar Fui parte, fui parte pra uma aventura Mano eu tava animal flash Fui pegar um manazinho, eu vou falar o que que acontece Ela nem precisou ajoelhar pra pagar um bocante Ela nem precisou ajoelhar pra pagar um bocante Ela nem precisou ajoelhar pra pagar um bocante É só falar o nome que eu tô com receita o chão DJ da Anze Fudeu O DJ Votar é o palco Ele manda cheirando o palco Fudeu